E aí clã, xadão aqui de novo, hoje a gente vai vir com um vídeo novo de Hollow Knight A gente vai jogar um mod bastante divertido, eu achei divertido né Vamos ver se vocês acham também, vocês podem ver ali no cantinho, chama Hollow Point Esse mod é disponível apenas para PC, mas a gente vai jogar um pouquinho Hoje é um dia especial, esse é o nosso vídeo número 600 A gente ia fazer um comemorativo de 500, mas foi postergando, então fica pra 600 né Nada melhor do que fazer um vídeo de Hollow Knight que carrega o nosso canal nas costas aí tem muito tempo E vamos lá, vamos brincar, eu vou fazer a parte do God Master com ele Esse mod ele transforma o Cavaleiro num soldado Vocês vão ver porquê Muito bem, já estamos no banquinho do God Master Vocês podem ver que o Cavaleiro está portando uma Kalashnikov Nada mais Nada melhor do que uma metralhadora né Uma metralhadora não, um rifle né E é isso, o mod é isso, você tem um rifle Só que ele é altamente customizável esse rifle Que é bastante legal Tem vários amuletos que transformam o seu tiro Vamos mexer aqui em um a um e depois a gente vai brincar um pouquinho contra alguns chefes Ele está em português, mas todos os amuletos que estão em inglês são os amuletos que têm interferência na arma né Por exemplo, o Soul Amplifier vai, como a arma consome alma, ele vai aumentar o ganho né, a recuperação dela Então esse aqui é necessário Esse aqui também é o Grenadier Stone, é um upgrade né, a quantidade de cargas que a gente tem Tudo o que envolve o ganho de alma é importante para jogar esse mod, porque o rifle gasta alma né O dashmaster tem um efeito diferente, então eu vou mostrar Ele faz a gente pular, olha Olha que legal O dashmaster tem um efeito interessante De mobilidade, porque o rifle tira um pouco a mobilidade do cavaleiro A força inquebrável dá dano em inimigos que estão em um estágio que não deveriam tomar dano Gunnar's Groot Esse aqui, ele parece que aumenta a quantidade de tiro que dá, vamos ver Olha só que legal, a gente colocou o Fluke Trooper's Fury E aí, o nosso rifle fica com um tiro igual ao de uma shotgun, olha Bom, tá aí a maioria dos amuletos né Agora a gente vai para o Salão dos Deuses Vamos brincar inicialmente na Moscona para ver qual é que é Vamos lá, a gente começou o modo agora, então tá tudo... tá tudo zoado A gente tá muito tiro, mas eu não tô vendo esses tiros se transformarem em um resultado assim muito... Olha o tanto de vis que a gente tirou Já teve que usar bastante tiro, hein, com essa shotgun Vamos enfrentar aqui o Maulek e ver como é que funciona Eu acho que vai ser fantástico Só Não demos chance para ele, ele tirou 3 máscaras nossas E a gente fez com bastante estupidez mesmo Vamos lá, a segunda versão dela é airpunk Ah, muito mais desafiador né Mas a arma é muito forte A versão shotgun, ela... não é nada legal, eu não achei legal Precisa tirar demais Bom, vamos tentar fazer o Flukmarme no Radiante A gente tá com aquele amuleto que é possível atirar no inimigo enquanto ele deveria estar intangível Então olha só que interessante Será que vai dar certo? Não tem a menor chance Bem, chefe, que não é simplesmente só segurar o botão e o Zult é um dedo Vamos tentar fazer ele com prudência O Príncipe Zult bonito Poderoso Melhor momento para acertar ele Eu sempre acho... Eu sempre acho... Toma Para mim o melhor momento para acertar ele é a hora que ele está com os pindes de bichinho Coitado Foi um pouco mais desafiador, mas não muito né Vamos agora brincar com os meninos gigantes Muito bem, a gente tá sem um amuleto que permite acertar ele neste momento né Mas vamos tentar enfrentar ele A arma tira um pouco da mobilidade do cavaleiro, mas ao mesmo tempo Ao mesmo tempo é legal Hum, tomado Ele podia pular né Isso, muito obrigado O melhor momento para acertar ele é esse Foi rápido demais para nós E agora? Feito, derrotado Bala Bala É Não foi muito fácil, mas não foi muito difícil também A gente enfrentou ele duas vezes para conseguir derrotar Agora, para enfrentar o Grimm Porque eu vou enfrentar o Grimm A gente vai colocar um amuleto muito legalzinho Espera aí. Tomando. Podia ter desviado, mas... Podia ter desviado também, mas... Isso pra mim é o pior ataque dele, se parado. Nossa, acabou as balas. Que momento. Terrível pra acabar as balas. Quase. Não, não, não. Conseguimos derrotar ele. Foi um desafio aí, ter utilizado esse amuleto aí. Estourando, né? Tomou dano quadruplo, né? Foi legal, hein? Agora, infelizmente, não dá pra enfrentar a Radiância. A gente tem que enfrentar todos os chefes. Será que é isso mesmo? Será que dá pra abrir se ele enfrentar todos os chefes? O portão não abriu. Vamos fazer o seguinte. Vamos sair pro menu aí. Vamos lá tentar fazer a Radiância, né? Meu save normal, eu vou jogar sintonizado mesmo. Vamos ver o que que dá. Jogar com esse modo aqui. Perdemos quase uma hora de gravação. Vem Radiância, vem. Bala na Radiância. Bala, 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 bala. Vem Radiância, vem. A primeira fase é sempre uma alegria. A última fase é uma tristeza, né? A parte das plataformas. As plataformas são mais difíceis que a Radiância em si. Perfeito. A変 dB. Devemos. A acírie. Ałość. Foi na sua hora. Não dá pra finalizar lá na metralhadora Tem que ser na espada Rapaz, deu trabalho A gente morreu umas 4 vezes Com a Radiância Horror, tal Cisco Mas não tem final Quando derrota ela assim Bom, tá aí o mod da metralhadora Minha nossa, não é o mod do rifle Da K-47 Eu achei divertido Não tem nada a ver com o jogo Mas é bastante divertido Quer dizer então pessoal, gostaram? Deixa o like, se inscreva no canal A gente joga Metroidvania, jogos indie Recomendações A gente vai jogar Hollow Knight 2 Ou Hollow Knight Silk Song Como é mais conhecido Deixa um comentário aí pra gente E fica assim, até o próximo vídeo Viva amizade Viva amizade Viva amizade Viva amizade